Música Música Chegamos A gente na avó mora Meu Deus, eu nem lembro mais Meu Deus Eu lembro disso aqui Meu Deus, Milena Milena, tinha um caminho pra cá e a lagoa É pra lá que você vai Pra ali, né? Que não tinha água Música Música Vai matriar Calma, calma Todo mundo com calma Cuidado, mamãe, seu celular Peraí, mãe Peraí, mãe Peraí, mãe Peraí, mãe Meu Deus Essa é minha mãe Mãe, cuidado A gente só pula Mas o que tem? Aqui tem embaixo Aí é raso, lady Dá perna aí, tá pegando lá Ai Meu Deus Meu Deus Não tem medo, não tem? Tá bom Mas não vai na... Tá caindo Tá caindo Tá caindo o que, meu filho? Dá pra gente descer as colas pra aqui Andar Deixa o pessoal pra eles Não Não Quer curar aqui, não? Tem mais o celular Segura, filho Segura aí, Vanessa Pessoal, mãe Milena, vai por ali, ó Vai Milena e pão Agora minha vez de descer Por aqui Agora eles vão tirar as coisas E eu vou descer Eu vou descer A gente vai descer as coisas E eu gravo pra vocês